É quando o Marcelo encontra o Danilo, desempregado e à procura de trabalho, ele dá tudo o que tem para ajudar o idoso a comprar os medicamentos. Faltam quatro reais. Ó, eu tenho isso, eu preciso. Eu tenho uma, cara. Só que estão quatro, eu não vivo sem isso. É, um pra mim, então morro. Vai faltar um. Obrigado, meu amigo. Qual que é teu nome? Danilo. Ô, Danilo? Ó, toma mais cinco aqui, moço. Já resolve? Não, eu não quero cinco não, moço, eu só preciso de quatro. Quatro? Toma o troco. Ô, não precisa, fica pra você. Precisa do remédio pra viver. Por que o senhor decidiu ajudar, assim? Eu fiquei estimulado pela sua atitude. Estou tremendo aí, ó, ser louco. Uma ação tão grandiosa ainda parece pequena para o Danilo, que faz questão de ajudar muito mais. É difícil a gente ver alguém que ajude dessa forma, que seja tão atencioso como você foi, Danilo. Aperta a mão aqui, parabéns. Eu também queria te cumprimentar, Danilo. Eu queria dizer, corta para mim, mas não vou dizer. A gente está fazendo um programa para testar a solidariedade do ser humano. O que parece simples tem um significado exemplar. Ele te acompanhou do início ao fim, né? Acompanhou não só do início ao fim, mas imagina, ele está desempregado, tirou as poucas moedinhas que ele tinha. Tinha mais aquele troco de ônibus. E para me dar. Se isso não explica o que é o ser humano, eu já não consigo mais saber nenhuma explicação. A solidariedade é uma coisa que não é o dar. A solidariedade é dar o seu coração. Foi o que ele fez com a gente. Exatamente.